é isso aí galera bom dia, temos dois pescadores de mococa e já pegavam uma meia dúzia na pola grandona, resolveu sair é isso aí né rodrigo, é só vim buscar, é só vim buscar, bambu amarelo bora gente, pesqueiro bambu amarelo e açudão também, valor de R$ 70,00 12h, R$ 24, R$ 120,00 e é isso aí, amanhã chegando mais de 200kg no tanquinho de cima, bora pesqueiro bambu amarelo olha lá o patrão também tirando o peixe lá, equipe pé dura, bora gente, amanhã quinta-feira soltura de mais de 200kg, saindo peixe no tanque de baixo, tanque de cima, olha lá, está no envelope isso aí pessoal, tanquinho novo aí ó, tanquinho com 13 dias inaugurado aí, amanhã já completa aí 2.300kg de tilapia, tanquinho sendo um sucesso aí ó, na boca do povo, e bora pra cá, amanhã vamos dar mais de 200kg em, escultura São Luís de Caconde escultura São Luís de Caconde E aí E aí E aí Obrigado.